Música Boa noite, o Santa Clara foi à Madeira vencer o União por um zero O golo foi apontado por Fernando, os açorianos estão a um ponto dos lugares de subida Neste duelo insular começou e esteve melhor o Santa Clara Aos 10 minutos Batatinha mostrava qual a intenção da sua equipa para esta partida Logo depois o avançado brasileiro